Opa, vamos continuar aqui o nosso trabalho de login, né? E vamos fazer o nosso sistema de log aqui salvar num arquivo. Então, vamos lá. Ao invés de Stream Handler aqui, a gente vai vir aqui em Useful Handlers. E olha só, tem um File Handler, tá vendo? File Handler. Em que eu passo o File Name, posso passar um Moog, Encoding, Delay, mas vou passar só o File Name, tá? Então, vou trocar aqui ao invés de Stream Handler, File Handler, File Name igual a Complex.log. Beleza? Muito bom. Assim eu executo a minha aplicação e veja, ela não está aqui sujando a tela com logs, nada disso. Mas eu tenho um arquivo aqui, ó, Complex Log, tá vendo? E está tudo aí dentro dele, as minhas chamadas de log, tá? Beleza? Muito bem. Eu tenho um problema aqui que pode acontecer na hora de eu chamar, que é o seguinte, olha só. Vou chamar com zero aqui. Bom, deu erro, tá vendo? Deu erro lá no Complex 1. E aí eu posso vir aqui no Complex 1. Ah, já está sendo editado aqui, né? Aqui. E vou fazer o seguinte. Se x é igual a zero, logger ponto... Error não, critical. Porque qual é a diferença entre error e critical? Error é um negócio que não deveria acontecer. Cara, pô, entrou alguma coisa estranha aqui. Algo de errado não está certo, né? Critical é um erro que vai parar a execução, que o programa vai parar, que não vai ter o resultado esperado de jeito nenhum, porque não vai ter resultado nenhum. Aí é critical. Então, nesse caso, é critical. Ok? Error even chamada com zero. Aqui, assim. Ok? Então, se você chamar com zero... E for lá nos logs olhar, você vai ver que tem um critical aqui, está vendo? Que legal! Porque a função foi chamada passando zero para ela. Ok? Isso gerou uma linha de log ali, critical para mim. Ok? Outra coisa que pode acontecer aqui é o cara passar alguma coisa aqui. Algo assim, olha só. Está vendo? Que não é exatamente o que eu esperava. É um parâmetro que não vira inteiro, que não vira número. Então, vamos lá. Try. Accept. Que tipo de erro? Value error. Aqui eu botei int, mas eu estou trabalhando com float, né? Ok. Então, vamos lá. Vamos lá. E aqui vou dar uma saída de erro. Assim, né? Muito bom. Então, se eu passar desse jeito, ele vai me mostrar um help aqui, dizendo, amigão, você fez coisa errada e tal. E eu queria logar essa execução também. Então, aqui, logger.error parâmetros inválidos sysargv. Desse jeito. Então, eu vou executar assim. E eu tenho aqui um log para eu saber que alguém um dia chamou com esses parâmetros. E, de novo, é claro, aqui no terminal não faz o menor sentido. Mas, se esse script vai ser executado por terceiros, se ele está, por exemplo, num servidor web, eu posso depois ver onde é que as pessoas estão errando, o que aconteceu, como esse negócio foi chamado, beleza? Aqui, eu ainda queria fazer assim, olha só. Espaço.join, porque aí acho que fica mais a cara da linha de comando mesmo. Está lá. Ele chamou assim, complex1beta. Beleza? Aí dá para saber bem o que deu errado, né? Só que o meu arquivo de log está ficando muito grande, né? Então, eu vou fazer duas coisas aqui, tá? A primeira delas, a gente vai tratar qual que é o nível de log que a gente quer, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, olha só. O nível padrão do log. Vai ser warn. Então, eu quero só warnings para frente, tá? Vou apagar meu... Por que que eu sempre digito errado aqui o começo do comando? Vou executar de novo. E vamos olhar meu arquivo de log. E está lá, olha só. Tive o erro e não tive aquele monte de informação de debugging. Que ele não é útil no dia a dia, na verdade, né? Ah, tive o erro de divisão por zero. E está lá, critical, tá vendo? Mas não tem aquele monte de informação de debug. E aí eu vou criar um parâmetro de linha de comando aqui. Vou fazer assim. Como é que eu encontro um elemento numa lista do Python? Índex de 6. É isso? É isso. Então, vamos lá. Eu podia usar um método tipo o Parciopes e tal, né? Mas não... 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 E aqui eu vou dar um get.attr.login. O nível. Desse jeito. Então, se eu só executar... Eu continuo tendo só o critical ali. Aí vamos testar. Eu quero com log nível info. E está lá. Agora eu tenho info e critical. Quero com log nível debug. E está lá. Agora eu tenho debug, tenho critical, tenho info. Beleza? Então, com isso, você consegue deixar o seu programa em modo de logar só apenas erro e critical, por exemplo. Ou warning erro e critical. E você examina os logs de vez em quando. Agora, quando você precisa debugar, você consegue ligar o modo de debug e vai ter logs enormes. Um monte de informação lá para você poder ir seguindo o trace do programa e entendendo o que aconteceu ali dentro. E aí, no dia a dia, você deixa o debug desativado. Mas a informação de log está lá dentro. Beleza? Então, fazer isso aqui, principalmente em coisa que é executada em segundo plano, ou por outra pessoa, ou no ambiente que você não está lá controlando diretamente, é bastante útil. Vai ajudar bastante. No próximo vídeo, a gente vai falar de log rotate e de multiple handlers. Beleza? Não perca o próximo vídeo. Clica aí. Se inscreve. Clica no sininho. Senão, o YouTube não te avisa. Valeu! Tchau!